Deixe a identidade dele em paz, nunca rebaixe uma pessoa, não humilhe seus filhos, não humilhe mais ninguém, ok? Mas então a mosca no café aqui é esta que você vê também é um George Thompson como ele se vê Digamos que eu estou lidando com você nas ruas do policial e eu me vejo nível 2 como lidando com você firme, mas profissionalmente justo Você, por outro lado, viu, veja bem, este é o nível 3 abaixo de X, você me vê como insistente e agressivo Qual é a verdade? Bem, você sabe que muitas pessoas pensam que está em algum lugar no meio, mas não está em algum lugar no meio Veja se você acha que sou insistente e agressivo, que feedback você vai me dar? Feedback baseado em como eu vejo ou como você vê? Do jeito que eu vejo E exatamente Então com o que vou ter que lidar aqui em River City se não isso? Agora, e se eu não ouvir? E se eu perder isso nos olhos, na linguagem corporal ou na proxenia? Posso cometer um erro grave com você, perder uma venda? Sim Posso ser atingido na cabeça? Sim Posso ter um súdito fugindo de mim nas ruas? Sim Você conhece uma das grandes habilidades de sobrevivência para a segurança do oficial E enfatizo isso quando ensino policiais Toda a segurança do oficial começa com sua capacidade de se ver como está sendo visto Isso é verdade em qualquer comunicação, ok? E o judô verbal permitirá que você leia melhor as pessoas porque, como o índio me ensinou, você deve ler uma trilha Então você tem que ler um encontro verbal Você tem que entender de onde o homem está vindo, certo? Você tem que manter a calma por dentro e redirecionar Você não pode fazer isso e não há treinamento na América Além do que eu faço, não há treinamento na América para ensiná-lo a ler a si mesmo enquanto você está de fato se apresentando diante dos outros Portanto, a segunda verdade da rua é que a identidade mais importante que você tem lá fora, em casa ou na rua, é como você é visto pelos outros Tudo bem, e temos que desenvolver uma antena para isso, e o judô verbal permitirá que você faça isso Vá para o número 3, a verdade da terceira rua Lembre-se, o primeiro era o oposto de falar não é ouvir, mas esperar e você tem que tornar as pessoas melhores ouvintes pela técnica A segunda, a autoestima do outro Agora, o terceiro, você é X, está enviando uma mensagem para Y Você está 100% correto sobre o que está falando Não tem nenhuma influência sobre essa pessoa Sabemos por pesquisas que o conteúdo, tudo bem, fatos, dados, provas e evidências é apenas de 7 a 10% de seu possível impacto sobre o outro Estar certo não o torna assim Os fatos não falam por si em um tribunal, nunca falou, certo? Estando certo, quantas vezes você esteve certo com seu cônjuge, mas perdeu a discussão? Quantas vezes você esteve certo com seus filhos, mas perdeu a discussão? Quantas vezes você esteve certo com seu supervisor e ainda assim perdeu a discussão? Ouada ouada Você tem que estar certo porque se não estiver, você perde a credibilidade E se você perder a credibilidade, você perde a crença das pessoas e, em seguida, sua história de qualquer maneira Mas não, você tem que estar certo, mas estar certo não corta muito o gelo Então, na persuasão, que é o que eu ensino, o que realmente corta o gelo? Deixe-me dizer-lhe, voz Repare que coloquei entre aspas A voz é de 33 a 40% do seu poder sobre as pessoas 33 a 40 Agora, infelizmente, não é como você se ouve Veja, a maioria de nós se ouve de maneira bastante positiva Agora, esta é a sua personalidade verbal conforme ouvida pelo outro E vou te dizer uma coisa, é e pode ser destrutivo Existem quatro elementos para a voz Em meu curso mais longo, chego a todos os quatro Fone é o primeiro, e falaremos sobre isso Eis, pitch e modulação são os outros Mas dê uma olhada no tom Esta é a palavra de quatro letras na América Eu disse que é a palavra de quatro letras na América, certo? Esta palavra é mais destrutiva do que qualquer palavra da língua inglesa Certo? E sempre será definido, né? Conforme sua atitude expressa E isso sempre será definido como a palavra ou frase que as pessoas podem adicionar A frase que você de fato disse a elas Certo Ei você, vem aqui E você ouve a palavra burro no final disso, certo? Oh, senhora, está bem atrás de você, aquela história que você está procurando, grande idiota Veja, vem naturalmente Agora, eu não a chamei de idiota Eu não a chamei de idiota, chamei? Mas foi o que ela ouviu E eu vou te dizer uma coisa Este negócio aqui nos leva ao primeiro princípio de rua que o judô verbal ensina É papel versus voz Papel, agora, coloque um S nisso, é o que você faz Você desempenha 100 papéis por dia 100 papéis por dia, certo? Isso é o que? A voz, por outro lado, é o sistema de entrega O sistema de entrega Aqui está o que sabemos Sempre que o que você faz vai em uma direção Mas sua voz corta e nega As pessoas acreditam a voz Você faz, eu faço, todo mundo faz Em um exemplo que uso antes dos policiais Imagine um policial que teve um dia ruim Puxa o carro, certo? Em algum tipo de shopping vazio Ele está sentado tentando desempenhar o papel de redator de relatórios, certo? Ele está tentando escrever seus relatórios, certo? E alguém de repente aparece e toca a buzina Bibi, 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 oficial, oficial, certo? E ele olha para cima e diz Sim, que caminho para o estádio? Rápido, estou atrasado E ele diz Mas senhora, você está na rua Você vê lá embaixo, não pode perder Você vê o oval Você vai bater nele se não tomar cuidado Agora ele não a chamou de idiota Mas as palavras grande e idiota Vem logo depois disso E você se lembra dos três tipos de pessoas de que falamos? Se ela é uma pessoa legal Ela simplesmente vai embora se sentindo mal Ela vai levar a farpa Obrigada E vai embora dizendo Caramba, por que eles não podem me tratar melhor? Eu não mereço isso Mas você se lembra da mulher difícil, não é? Se ela for uma velhinha difícil Você sabe o que vai ouvir As próximas palavras que saem de sua boca são Porque ela não vai aceitar aquela farpa Ela vai dizer Espere um minuto Oficial, eu pago seus impostos Não tenho que aturar isso Deixa-me dizer-te uma coisa Tens um problema E ela saiu do carro Está na sua cara Quem é o seu supervisor? Eu digo Quero o nome do seu supervisor, certo? E você tem alguma guerra verbal na porta do seu carro E você tem um problema E se ela for uma daquelas covardes Aquelas pessoas de quatro olhos de que estou falando Os indivíduos de duas caras Ela vai pegar a farpa e dizer a mesma coisa que a pessoa legal Obrigado Mas então ela vai dirigir para o jogo de bola E agora ela vai ficar sentada naquela farpa por duas horas E enquanto ela se senta nele, ele vai inflando ela com adrenalina E ela pensa exatamente como uma pessoa difícil Exceto pela primeira frase A primeira frase será assim Eu deveria ter dito algo Veja, lá está o seu covarde Eu deveria ter dito isso, ela não disse Eu pago os impostos daquele homem Não é a primeira vez que sou maltratado por essas pessoas Blá, 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 blá Que nem consegue ir para casa Ela não pode ir à festa Ela não pode ir a lugar nenhum exceto para casa, na verdade E ela vai para casa, mal se espremendo pela porta O que ela vai alcançar? Um telefone, ou pior ainda, papel e caneta E você tem o início ou esconde a caminho de sua mesa Oficial, bom trabalho Você vê, o ponto é que o policial não sabia como fazer isso Porque você vê, a mulher o colocou em uma posição de guia turístico Você pode me dizer? E ele não queria fazer isso A propósito, ele desempenhou o papel? Curiosamente, ele fez Mas a voz disse que queria ou não queria Não quis Então a senhora vai embora, não apenas se sentindo não servida, mas com raiva Não, 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 o princípio crucial, de fato, é que a voz deve mentir Se tivéssemos mais sala de reuniões, eu poderia deixar isso mais claro, mas a voz deve mentir Porque o resultado final é que a voz deve se harmonizar Você tem que harmonizar sua voz Harmonia Exemplo O mesmo oficial que era profissional, que havia usado o judô verbal ou o novo judô verbal Veja, o judô verbal permitirá que você combine papel e voz de uma maneira que ninguém mais consegue O mesmo oficial sentado ali, o oficial, e ele olha para cima, sim, para onde está o estádio, rápido E em vez de olhar para cima e rosnar, ele olha para cima sorrindo, o oche, ah, faz uma cara, você sabe, para encontrar os rostos que ele encontra E ele olha para ela e diz, senhora, você está com sorte Dê ré no seu carro, se você olhar com cuidado para baixo, aquele oval, agora é o estádio E a propósito, você está atrasado, então o melhor caminho a seguir é no portão principal, vire imediatamente à direita, estacione ali Veja, eu conheço meu ritmo, conheço minha área Tudo bem, você tenha uma boa noite e obrigado pela visita Uh, lá vai ela Agora posso me virar para mim ou para meu parceiro e ir, idiota, idiota, mais tarde Você vê, a voz deve mentir A questão é que, se não posso fazer isso, não posso dançar Eu só vou tropeçar A grande arte do judô verbal é a habilidade de fazer a voz mentir Veja, a voz é, se você for um profissional de contato, sua voz não só pode mentir, como mentira Você parecerá calmo quando não estiver calmo Você parecerá agradável e prestativo quando não estiver com vontade, certo? Você não vai estar atacando as pessoas Agora este é o segundo, este é um papel bem ali Voz rolante e harmonizada, então posso dizer a mim mesmo, dancei quando poderia ter tropeçado Veja, eu nem preciso sentir nenhuma tensão Porque eu posso brigar com a velha assim que ela sair, certo? Com meu parceiro lá, certo? Então eu posso tirar, não vou levar para casa Mas posso me sentir bem porque mais uma vez no meu pior dia, tratei bem dela e foi para isso que fui contratado Eu sou contratado, não sou, para ser representante, certo? Lidar com pessoas difíceis sob pressão e me sinto bem com isso E essa é a primeira coisa Se você não pode fazer o papel e a voz com seus filhos, certo? A pessoa certa para o trabalho, certo? Você rebaixa uma pessoa, no momento em que eles ouvem você rebaixando Eles o desligam e você o perde e perde seu poder Veja, o judô verbal permite que você desenvolva poder Onde outros tipos de linguagem natural ou desastres o causam um monte de problemas Que você conhece sobre o papel e a voz devem se harmonizar Assim como sua voz e seus outros não verbais A voz é de 33 a 40%, sim, do seu impacto sobre o outro Mas outros não verbais, quero dizer, para simplificar, linguagem corporal São suas expressões faciais A maneira como você move as mãos quando fala A maneira como anda A maneira como veste suas roupas O que quer que seja, fala muito alto E a proxenica é o estudo do espaço E particularmente no meu curso policial mais longo Eu trabalho muito ensinando os policiais a manipular o espaço na rua Para que eles aumentem seu poder Tudo bem, para que possam gerar obediência voluntária Agora, obviamente, sempre que a voz vai em uma direção e seus outros não verbais Como a maneira como você fica por perto, certo? Ou a maneira como você caminha em direção a alguém Ou a maneira como você olha Se alguma vez contrariar a voz, as pessoas acreditam na outra não verbais Então é isso que está errado Em parte com calma Não apenas as palavras estão erradas Mas o rosto está errado Você entende? Portanto, sabemos que para ser um profissional Como no papel versus voz Dissemos que não Eles devem harmonizar claramente os mesmos Voz O grande profissional pode harmonizar a voz e outros não verbais Mais uma vez A harmonia é o princípio, o resultado final Ok? Agora, aqui está o ponto Digamos que seu papel seja acalmar alguém Sua voz tem que ser calmante? Sim Então a voz tem que harmonizar com o papel Agora, e seus outros não verbais? Você não pode ficar na cara das pessoas dessa maneira, certo? Então a voz deve, certo? Encontrar a confirmação dos outros não verbais Ou a linguagem corporal também deve se harmonizar A linguagem corporal deve estar em harmonia com a voz Linguagem corporal e voz com papel Quando você faz isso, você é uma peça Agora, aqui está a coisa assustadora Se você pegar a voz mais baixa, 33%, e a maior parte da linguagem corporal, que sabemos ser 60%, e somar, você obtém 93% 93%, senhoras e senhores, de seu sucesso com seus filhos, seus cônjuges ou sua vida profissional não tem nada a ver com o que você faz, mas como você o entrega O estilo de entrega Novamente, algo que nunca ensinamos no sistema escolar dos Estados Unidos da América, mas deveríamos Tudo bem Agora, 93%, portanto, é entrega E é isso que o judô verbal pode permitir que você faça Aumente significativamente o seu estilo de entrega e pode fazê-lo durante a noite Agora, o que é judô verbal? Bem, não é karatê verbal Você sabe, o karatê como um sistema de luta é atacar, chutar, golpear, o loche, ah, como se fosse com o lado de uma mão canejada Você já brigou com um cônjuge? Você já brigou com seus filhos? Você já brigou com um funcionário ou alguém aqui no corredor? Claro E toda vez que você faz, isso faz você se sentir bem Veja, o fato é que o karatê verbal é muito sedutor Isso faz você se sentir bem Bem, eu o repreende, pode apostar que sim Agora, fui criado para repreender as pessoas e era um especialista nisso E eu estou diante de você agora e vou lhe dizer a verdade Nunca funcionou Tudo o que faz é me sentir bem por algumas horas, mas queima pontes que não consigo consertar Perde a credibilidade que quase nunca consigo recuperar Este uso da linguagem natural Você sabe que quando está com raiva, no momento em que deixa as palavras subirem prontamente aos seus lábios Você criará o maior discurso do qual jamais se arrependerá E se pudéssemos mudar isso, se você pudesse evitar brigar com alguém, tudo bem Porque isso é uma coisa pouco profissional de se fazer É uma expressão do seu sentimento, e não uma escolha criteriosa de palavras para resolver o problema Tenha o objetivo em mente Isso é o que o judô ensina O objetivo Veja, judô verbal é uma coisa completamente diferente A palavra judô vem do japonês, significando maneira suave ou flexível Ju significa gentil Do significa hábito da mente É um hábito mental, na verdade, um modo de vida E gosto do significado, do jeito gentil Porque, como policial, é assim que devemos usar as palavras na rua e o tipo de força que devemos usar A mesma coisa é verdade com sua família Você não quer abusar de suas palavras, humilhar as pessoas, porque quer saber? O abuso verbal é o abuso número um neste país Afunda mais fundo e apodrece por mais tempo do que qualquer outro tipo de abuso O assustador sobre o karatê verbal é que ele destrói as pessoas Quantos de vocês esqueceram a humilhação? Isso é algo facilmente esquecido? Acho que as pessoas nunca se esquecem disso Sei que não esqueci as vezes em que fui humilhado verbalmente Então, faça uma pausa dessa maneira fácil e aprenda a maneira profissional Número 1, gosto do significado da palavra, gentil Em segundo lugar, baseia-se, como todas as artes marciais, no redirecionamento da energia Eu sei que aquele senhor de chapéu ele é um especialista no que era Senhor, que tipo de ritmo de karatê e outros tipos de karatê eu sou Tudo bem, tudo bem como um sistema de luta Mas mesmo isso é baseado no redirecionamento Tudo é baseado no redirecionamento Saiba que não existe um sistema de luta baseado no confronto Então, por que ensinamos isso? Por que criamos nossos filhos para confrontar, em vez de redirecionar o maior de todos os princípios? E fazemos isso porque se encaixa no princípio do judô do que chamo de triple M E... Teoria Eficácia máxima, eficiência máxima, esforço mínimo Quando eu treino pessoas em judô físico, Bill, eu as treino para usar suas energias físicas com eficácia máxima, energia mínima Por que empurrar e empurrar quando eu posso simplesmente ir, tchá, usar seu poder contra você, certo? A mesma coisa verbalmente Você não quer agitar seu povo Você briga com seu empregador, você tem um problema Você tem que voltar no dia seguinte e um novo, fazer uma ação humana impossível Chama-se desculpa Esqueça aquela palavra que não existe na língua inglesa O melhor que você pode esperar é uma pedida de desculpas Soletre P-U-L-U-G-Y Você vai ter que voltar e seguir os movimentos Oh, sim, me desculpe, eu retroquei Eu não quis dizer isso e eu não deveria ter dito isso Tudo isso, é claro, são mentiras Tudo bem E o pior ainda é a forma como ele aceita isso Seu chefe, se você se irritar com seu chefe, eu vou te mostrar o que ele fará Ele juntará as mãos para trás e fará o que chamo de famoso cavalo de balanço Ele vai balançar para frente e para trás assim e ele vai dizer Oh, sim, está tudo esquecido Oh, sim Agradeço por ter vindo Oh, sim, oh, sim O que significa oh, sim? Muitas vezes significa oh, não Acho que ninguém esquece E pode marcar sua carreira, paralisa-la e destruir sua vida Tenha muito cuidado Outra coisa sobre o judô verbal é que eu escolhi em vez de outros tipos de sistemas de luta Porque é uma arte de agarrar Pense sobre isso por um minuto É como o wrestling americano, certo? No judô, desde que eu fique com as mãos, não tem que agarrar com força Mas se eu mantiver contato com você, né? Se você empurrar eu puxo Se você puxar eu empurro Eu harmonizo minhas emoções com você, ok? Essa é a essência das artes marciais, ok? Agora, isso se traduz naquela palavra sobre a qual falamos anteriormente Empatia Empatia Na comunicação, no momento em que você perde contato com essa pessoa No momento em que para de pensar como essa pessoa, você está em apuros No momento em que você para de pensar como seu cônjuge, você está indo para o tribunal de divórcio No momento em que você para de pensar como seus filhos, você tem um problema Em outras palavras, eu ensino a arte do domínio por meio da adaptação e o judô verbal permitirá que você, certo? Domine os outros, certo? Ajustando-se primeiro a eles, certo? Adaptando-se a eles, assim como o camaleão Torne-se quem você precisa para lidar com a cena agora, isso é boa teoria Você está sentado aí pensando Oh, sim como é na prática Bem, é isso que vou te mostrar Você se lembra daquela parada de carro que eu não controlei bem A primeira vez que me tornei um policial eu gritei para o homem sair e ele disse que eu não vou sair todo bem E eu não fiz isso bem Bem, cerca de uma semana depois, tendo sido avisado pelo chefe da polícia para fazer melhor Mas não me dizendo como fazer, parei outro carro, a mesma coisa Por volta das duas e meia da manhã, o carro passou por um sinal de parada Não parava, depois de um tempo, peguei ele, subi lá, iluminei o carro Aqui está um monte de mel e jane por todo o assoalho Então eu pensei, bem, eu o peguei também Então eu meio que briguei com ele Eu disse, senhor, saia E ele, assim como o primeiro cara, disse Não vou sair deste carro, todos sofrem E eu fui, oh não Você sabe, por dentro eu fui, oh não Lá vamos nós de novo, o mesmo cara Agora olha isso, vou colocar um diagrama no quadro, que é a essência do judô verbal, diagramado, ok? Observe isso, vone significa vós, a one representará o recurso Vou dar o exemplo da polícia e depois vou ancorá-lo em casa com seus filhos e deixar você com o que chamo de cinco pontos O estilo de persuasão de cinco etapas, os cinco pontos de como obter pessoas façam o que você quer que elas façam É o coração de tudo o que sabemos sobre persuasão Você pode usá-lo de centenas de maneiras diferentes Vê isto, dê voz a um e apele outro Eu tinha dado a este homem um comando verbal Ok, agora vou colocar depois da palavra comando, ergo Por que que voz você ouviu quando eu bati nele? O senhor, saia Idiota, idiotas, bem no final Veja, então eu havia revelado minha irritação Claro, eu deveria ter perguntado educadamente Senhor, poderia sair, por favor? Não me ocorreu Mas se eu tivesse e ele fosse difícil, ele teria escapado? Não Que ditado difícil Você sabe, o que as pessoas difíceis dizem na primeira vez Sim, por que, o que para oficial, você sabe, por que você está me parando Então anote, você pergunta a dez pessoas seguidas Todas elas são motoristas difíceis Você para dez carros seguidos Todos eles são motoristas difíceis Ninguém sai na primeira vez que você pergunta Eu não me importo se você perguntar educadamente ou não Eles não farão isso Então esse cara disse Eu não vou sair do carro E eu disse Oh não, porque eu tinha o chefe de polícia bem aqui no meu ombro esquerdo Sabe? E eu tinha minha raiva aqui no lado direito E eles estavam lutando E então eu encontrei uma coisa para fazer Eu não tinha nome para isso Vou pedir para você dar um nome ou chegar perto para me dar um nome Eu fiz isso Washa Voz para o apelo Número dois Vou mudar de voz e apelar Vê isto Aqui está o que eu disse para o cara Ele diz Eu não vou sair Eu disse Senhor Pousa-me Pousa-me A direita de sua perna Senhor Parece haver um pouco de maconha E parece haver uma garrafa meio vazia de uísque de indim Não é, senhor? Senhor Eu preciso que você saia Ok? Deixe-me te contar algo Isso constitui uma acusação de garrafa aberta, senhor E não tenho escolha sobre a lei a não ser fazê-lo sair Porque isso é contrabando, ou parece, ok? E para sua segurança, senhor, e minha, preciso que saia Você faria isso por mim, por favor? Agora, o que eu fiz então que esqueci de fazer da primeira vez? Redirecionar Bem, isso é o que acaba, redirecionar Eu perguntei E eu fiz mais do que perguntar a ele o que eu fiz Você sabe que sim, eu mudei minha voz Mas também mudei a natureza do apelo Eu dei a ele um motivo no segundo Depois da empatia A segunda palavra mais poderosa na língua inglesa é a palavra Com texto C-U-N-D-X-T-C-U-N Em latim significa com E texto significa o que significa em inglês Livro Com entendimento Você sabe o que as pesquisas mostram? Estou falando de pesquisa na rua Quantas pessoas você adivinharia? Deixe-me perguntar a você Porque você é de uma variedade de estilos de vida Quantas pessoas em 10 pessoas difíceis você acha que agora cooperariam comigo Tendo dado a elas um terreno para fazer isso? Explique-me Quantos você acha em 10? 7 8 7 está exatamente certo 8 não é longe Dependendo de onde você está Nas comunidades mais difíceis deste país 6 a 7 No clube de campo América Talvez 8 ou 9 Mas eu lido com as pessoas obstinadas Eles são meu tipo de pessoa Lembra? Fazer uma nota 7 em cada 10 pessoas farão o que você quer Se você apenas explicar o porquê Agora, deixe-me dizer por que isso é verdade É fácil dizer isso Deixe-me mostrar a você o porquê Deixe-me perguntar algo Seu nome, senhor, novamente, era? Ed Ed, deixe-me perguntar uma coisa Na segunda vez, sou eu mais calmo para você? Sim, você fez Pensou eu mais claro? Certamente Eu parecia mais no controle de mim mesmo na situação? Sim, você fez Resumindo Sou eu mais profissional? Você vê o que quero dizer com poder e influência? O judô verbal me dá poder e influência sobre as pessoas Porque controla a maneira como você usa a linguagem Agora é por isso que você vai ser mais cooperativo Você sabe o que? Abaixo da palavra ego Quando estou ensinando policiais Coloco a expressão face pessoal Cara pessoal Há um velho princípio de rua Que diz que nunca mostre a ninguém seu rosto pessoal Veja, George Thompson fica em casa O oficial Thompson anda pelas ruas, certo? Ou se estou trabalhando para Nordistrons Ou se estou trabalhando para uma empresa de varejo, certo? Ou estou trabalhando em qualquer lugar que você queira citar George Thompson fica em casa e quem quer que seja o representante Thompson Entende? Meu rosto pessoal está mostrando meu ego Minha irritação Meu desgosto Minha raiva Seja lá o que for Ice Agora observe isso Quando eu defino o contexto Você sabe o que eu fiz Eu me livrei do ego E eu forneze um terreno Você sabe como é aterrar um eletrodoméstico, certo? Eu fornece fundamentos Você sabe que em todas as cento e duas culturas de que falei Não há uma única Eu digo que não há uma única Que um homem não possa sair de um carro e manter sua face pessoal neste ponto Porque eu não o desafio Ninguém iria rir dele se ele dissesse Oh, inferno Eu não preciso desse tipo de problema Oficial Você sabe Estou fora Estou fora Eu entendo Estou fora Não há como você ser provocado se sair daqui Então, o que eu fiz foi fornecer um terreno Veja, esse é o meu profissionalismo Sabe, fiz algumas pesquisas sobre o que constitui queixa policial, certo? E então eu fui e fiz algumas pesquisas sobre porque os professores recebem reclamações Tudo bem, e eles são os mesmos 100% das reclamações que as pessoas recebem neste país geralmente são baseadas em sua atitude ou tom expresso Já falamos sobre isso 80% deles, no entanto, também contém comentários importantes sobre o fato de a pessoa não ter me dito o motivo Bem, ele me parou e não quis me dizer o porquê Me fez sentar no meio fio e não quis me dizer o porquê, certo? Deu-me esta nota e não há nada nela Tudo bem, nada no papel, nenhuma explicação, não falaria comigo Vou te dizer uma coisa, você quer irritar as pessoas, não explique Você quer ser calmo, direto e ter poder sobre as pessoas? A explicação é a coisa mais poderosa do mundo, menos a empatia Agora observe isso, meu cara era realmente difícil porque meu cara não se importava com a garrafa aberta Você sabe o que ele disse? Ele disse, não sei nada sobre aquela garrafa, Jack Agora há outra coisa que costumava me deixar com raiva Não gosto de ser chamado de Jack, mas deixei a deriva Eu deixei a deriva Veja, meu nome é George Não gosto de Jack, mas deixei a deriva Ele disse, não sei nada sobre essa garrafa, Jack Ele disse, levei um monte de caras para uma festa ontem à noite Seu e os meninos sentaram-se no fundo Eles bebem esse tipo de uísque Não é minha garrafa, não é problema meu Eu não preciso sair Empatia por um minuto Lembre-se, do ponto de vista da outra pessoa, esse é um argumento bastante decente Quero dizer, esse é um argumento razoável? Não é minha garrafa, não devo ser penalizado por isso? Claro, do meu papel profissional particular como policial, isso é um monte de vocês sabem o que Mas, do ponto de vista dele, faz algum sentido Então observe o que eu fiz Sem saber o que fazer, acabei de fazer isso Wosha! Saia de outro jeito Wosha! Voz 3 e Apelo 3 Digame o que eu fiz aqui Eu disse, senhor, me escute Este é um argumento interessante que você está prestes a entender Deixe-me te contar algo A lei, senhor, não faz esse argumento Deixe-me dizer de o que a lei diz Ok A lei diz que você está no carro, a garrafa está rolando no carro Você é responsável Agora, senhor, pode até não ser justo, mas apenas isso, agora me escute Eu gostaria de pensar que você sairia e trabalharia comigo Porque para sua segurança, senhor, preciso tirá-lo Então vou dar uma olhada naquela garrafa Dessa forma, senhor, dessa forma você poderá, agora mesmo, senhor Parece que você poderá ir para casa esta noite Levante os pés para a família, certo? Toma em sua própria mesa, senhor Durma em sua própria cama e vá trabalhar pela manhã Esse problema vai acabar há muito tempo Mas senhor, quero enfatizar outra coisa Se não cooperar, senhor, a lei diz que deve vir conosco Coloque os pés para cima conosco, coma conosco, durma conosco Senhor, isso é chamar uma prisão e não vejo nenhuma razão para fazer uma prisão É muita papelada para mim Pense em rebocar seu carro Quer aquele belo carro, Toad? Pense nos amassados que eles vão fazer acidentalmente lá no quintal Sabe, essas coisas nunca voltam como deveriam, certo? Eu não quero isso para você, senhor Você trabalharia comigo e sairia? Agora, você sabe o que eu fiz então? Eu dei a ele opções A terceira palavra mais poderosa em persuasão Não ameaças Você sabe o que é interessante? Pague-se a isto porque pode levá-lo para casa Não há diferença entre uma opção e uma ameaça em termos de conteúdo Tudo o que estou dizendo a este homem é o quê? Conta Vá para casa ou vá para cadeia, certo? Bem, agora deixe-me perguntar Por que eu não disse apenas Você quer ir para casa e ir para a cadeia? Bem, isso não é realmente uma ameaça Mas com certeza é uma persuasão ineficaz Porque a opção A, ir para casa E a opção B, ir para a cadeia Parecem idênticas E se ele tiver danos cerebrais Pode fazer a escolha errada Veja, eu não quero que ele faça isso Em outras palavras A arte da persuasão consiste em passar manteiga no pão de um lado E fazer com que o outro lado do pão não pareça bom Você entende do que estou falando? Prendendo a mente das pessoas Eu chamo isso de acompanhamento verbal Este é um acompanhamento verbal Este é um acompanhamento verbal de cinco etapas Sabe o que meu cara fez? Ele riu E ele me disse Vó inferno Ele disse Eu não preciso desse tipo de agente de problemas Ele disse Estou fora de lá E ele saiu E aqui em uma frase está a essência do judô verbal Ele pisou no chão que eu havia construído para ele pisar Veja isso Todos os outros cursos de comunicação no país tem muitas coisas fáceis Como nunca encurralar uma pessoa Oh sim Sempre permita que uma pessoa saia de um canto Oh sim Alguém já te disse como fazer? Eu não apenas digo a você como fazê-lo Eu apenas o executei Ou seja Dependendo do seu sistema de entrega Do jeito que você coloca Você deixa ele ir embora Se você ameaçar ele não vai a lugar nenhum Se eu dissesse Ei Você não sai Vamos levá-lo para a cadeia Jack Bem Vamos lá Leve-me para a cadeia E agora você tem que lutar E então vamos culpá-lo mais tarde Dizendo que ele é uma pessoa difícil Quando na verdade eu era o comunicador Ineficaz Aqui está a verdade chocante Disso 9 em cada 10 pessoas nas ruas Você sabe se elas trabalham nas ruas Eles vão trabalhar em casa 9 em cada 10 pessoas farão o que você diz Se você puder fazer disso uma opção Tudo bem Faça disso uma opção Se, por outro lado Você fizer disso uma ameaça 10 em cada 10 pessoas vão lutar contra você Porque precisam Veja, não há cultura em que esse homem não pudesse sair e ainda salvar sua face pessoal Aqui está o ponto Se mantenho minha face profissional O que permito que o cidadão mantenha? Qual é a cara dele? Ele não precisa ser empurrado Ele não precisa parecer um covarde fazendo isso porque tem medo de conseguir Porque eu dei a ele um pouco de dignidade e respeito Lembre-se respeito agora vamos lidar com o cara que não sai Como esse garoto isso não fará o que você diz Não importa o que aconteça Digamos E eu fiz com que ele não saísse Digamos que você pegue um cara que diz Eu não vou sair policial Por que você simplesmente não faz isso? Por que não vou sair deste carro? Já Você sabe Até este curso Os policiais não tinham outra alternativa a não ser eliminá-lo Mas agora observe algo Se você eliminá-lo agora Ele está preparado para você? Ele acha que você vai acabar com ele? Sim Eu tenho algo para você E isso foi testado em todo o país Há uma única sentença na aplicação da lei Que é a mais poderosa do mundo E pode ser a mais poderosa também em casa Vê isto Voz 4 Um apelo Número 4 Vou chamá-lo de confirmação Vou confirmar que as palavras que ouço e os significados são o mais idênticos possível Lembra que eu disse antes que as palavras desaparecem e os significados ficam para trás? Mas você sabe, algumas pessoas querem dizer muito o que dizem Observe a frase Primeiro, observe-me a enviá-lo Vê isto Se você disse isso para mim Ed, eu não vou sair do carro Por que você não faz algo a respeito? Senhor, há algo, senhor Que eu possa dizer ou fazer neste momento para levá-lo a trabalhar comigo? Eu com certeza gostaria de pensar que poderíamos fazer isso Fim das aspas Agora, você viu alguma ameaça na minha voz ou na minha linguagem corporal? Não E não é minha responsabilidade profissional? Não é minha responsabilidade profissional gerar adesão voluntária? Então minhas palavras são completamente sinceras Senhor, há algo que eu possa dizer ou fazer neste momento para obter sua cooperação? Eu gostaria de pensar que poderíamos fazer isso Agora, se eu tive um parceiro Agora, se eu tive um parceiro Bill, digamos que você foi meu Ainda usaremos o exemplo da ponícia Quando você me ouvir Ainda usaremos o exemplo da polícia Quando você me ouvir e ir para a sentença Senhor, qualquer coisa que eu possa dizer ou fazer para que você coopere Você sabe de uma coisa que ele não sabe Você conhece o passo 5 Passo 5 A menos que haja alguma abertura aqui que eu possa usar e continuar a persuá-de-lo O passo 5 é agir antes que ele termine a próxima frase Por exemplo, se ele disser Sim, isso mesmo, não vou comprar Ele está fora e algemado Quem é a pessoa surpresa? Você é Você, quando ouvir a sentença Já começou a se mover e assumir uma nova cobertura com base em como você e eu podemos tirar uma pessoa Chamamos isso de contato e cobertura no trabalho policial Agora observe isso Vê isto Número 1 Em nenhum lugar fico chateado porque durante todo o processo de 5 etapas sei exatamente onde estou Lembre-se que Mark Dick é em Long Beach Quando Dom Jackson estava dando a ele aquele aborrecimento em Long Beach O que eu ouvi em sua voz Você sabe que ele continuou dizendo a Dom Jackson Levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos Ficava repetindo, repetindo O que eu ouço em sua voz Ele pode ter pensado que parecia profissional e... O H E assim por diante Ouvi medo e indecisão E acho que Mark Dick Como muitos de nós, certo? Não sei o que fazer quando as pessoas nos olham nos olhos Não vai fazer isso Geralmente acabamos repetindo ou piorando Ouada ouada Agora, número 1, você tem um 5 Você também, bem, você só pode estar em 4 lugares Você está no processo de solicitação Senhor, poderia cooperar comigo? Não vai fazer isso Dizer a eles por que processar Fornecer um motivo para ser razoável Dar a eles suas opções E sempre há opções E, finalmente, confirmar Ok? Agora, no trabalho policial Imagine se eu tivesse que retirá-lo Número 1 Ele não está pronto Então eu pego ele de surpresa para ficar mais seguro E ele também Porque não vai ter luta grande Número 2 Posso defendê-lo no tribunal? Pode apostar que posso Porque tive que ir para o controle de mãos vazias Meritíssimo Porque as palavras falharam e posso provar isso Tudo bem Não consegui a obediência voluntária Meritíssimo Mas com certeza tentei E veja a última frase que eu disse a ele Senhor Há algo que eu possa dizer ou fazer para que você trabalhe comigo? Eu gostaria de pensar assim E eu gostaria de pensar assim Eu não acredito nisso, por exemplo Mas eu gostaria de pensar assim Tudo bem Agora vamos colocar isso em casa Você acha que isso é sobre a polícia? Você sabe onde toda a violência na América começa e termina? Em casa Exemplo Suponha que eu dissesse ao meu filho Taylor Ei, é sexta noite Tirar o lixo Estou no processo de pedir, certo? Número 1 Voz 1 Ei Taylor Tire o lixo antes de ir para aquela festa E ele tem 17 anos Suponha que ele diga para mim Ei, não tenho tempo para lixo esta noite Por que você não faz isso? Você sabe A maioria dos pais vai te perguntar para o que? Ameaças Eles vão para o número 3 Eles não pensariam em chamá-lo de uma opção Ei, você não leva o lixo para fora? Você fica no seu quarto o fim de semana todo, Jack É para lá que a maioria dos pais vai Porque quando encontram resistência, atacam com toda a sua força Sempre um erro Não, 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 não